Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Salve Menezes, salve a galera de casa, é um prazer estar aqui com vocês, iniciando mais um projeto, mais um forte projeto do ProMilitares e representando aqui a nossa escola, Matriz Educação, uma escola tão jovem no Rio de Janeiro, com resultados tão fortes, uma energia tão vibrante e certamente vocês já ouviram falar aí dos nossos resultados da nossa escola. Vamos junto aí! É galera, quem quer no Rio de Janeiro estudar com o melhor do presencial e o melhor do online, Matriz é a solução. Aliás, Matriz por si só já é uma ótima preparação, comprova detalhes então. Marcos Vítio está tímido aí, se apresenta aí Marcos Vítio. João Vítio, a gente sabia que era João Vítio. Ficou sabendo hoje? Ficou sabendo hoje. Que isso! Salve, salve família, salve, salve Menezes, salve, salve Cadu também. Estamos aqui mais uma vez iniciando mais esse novo projeto com o Cadu, como o Cadu já disse. É uma honra estar aqui novamente, né? Com os senhores. E é isso, vamos que vamos. Uma honra estar aqui com essa camisa maravilhosa. O cara fica frisando aqui novamente, estar aqui de novo, né? Tirando o ano que já veio aqui mais uma vez, né? Pra quem não viu, Marcos Vítio. Veterano na gravação. No nosso aula inaugural, né? Dizem que o raio não cai duas vezes, mas cai sim, né? É só pra quem passa. A gente persiste no erro, mas tudo bem. A gente faz ele aqui de novo. Mentira, o cara é um aluno muito dedicado, já passou aí na IA, mas tá... Em busca da prep. E, inclusive, o Cadu tá aqui também porque ele passou na Supersex, também passou, fez a mão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por que esses dois caras aí que vivem e respiram aí um pouquinho do exército? Porque começou essa semana o nosso projeto Papiro Final, Braço Forte, que vai ter... Já está tendo aulas ao vivo de manhã e à tarde pra eles, pra Supersex. Cadu, 50 aulas por dia, mais de 50 aulas por dia, por semana, desculpa. O Papiro Final está tendo aí um foco praticamente total em ESA e Supersex. Excelente, excelente. Vai ficar bom pra prova. Se fosse na tua época de aluno, você ia vibrar? Eu ia passar, com certeza, ia vibrar. O bom que a gente tem aqui é um cara que fez concurso, né? E o cara que tá fazendo. Tá vibrando com essas aulas aí? Pô, com certeza. 50 aulas é sensacional. Já assistiu aí 50? Calma, peraí. Vai ao longo. Hoje é terça-feira, né? Ainda, é só o começo. Já tem português, matemática. Tá acabando, tá acabando, tá acabando de começar. Galera, a gente vai fazer aqui um bate-papo mesmo com o treino, mas o foco aqui é... Temos três meses pra praticamente pensar em ESA e três meses dá pra fazer muita coisa? Dá. Dá pra fazer muita coisa, sim. Então a gente também tá aqui pra falar sobre essa ideia de preparação, foco. E se você, por acaso, sabe que esse ano não é o seu ano ainda, você no meio do caminho ali não fez o que tinha que fazer, ou então descobriu há pouco tempo essa ideia de concurso militar, ano que vem vai ter de novo. Então se prepare. E a primeira coisa que eu queria falar é... Cadu, tu passou na SPSEC cinco anos, fez o concurso cinco anos. Eu entrei em 2007, passei no concurso de 2007 e cursei a SPSEC em 2008, turma bicentenário do Marechal Osório. Entendi. Você lembra daquele Cadu de 2007 ainda? Lembro, lembro. Era um Cadu que estudava muito, muito pra correr atrás do prejuízo grande que eu tinha de uma dificuldade ali de escolas pra trás, né? Com pouco estudo, com pouco envolvimento com o estudo. E a partir do momento que eu comecei a estudar, foi a virada de chave ali, todo dia, domingo a domingo, todo dia a dia de estudo. Então eu lembro e tenho muito orgulho de falar disso, desse período de preparação, porque aquilo ali foi determinante na minha carreira. Não só na aprovação, mas em toda a minha formação profissional que veio depois daquilo. E o que motivou aquele Cadu a escolher, por exemplo, o caminho da SPSEC ou o caminho de fazer um concurso militar? Ah, legal. Legal. Essa pergunta é sempre importante, né? O que que motiva? Como se enxergar motivado pra você passar pro seu concurso, pra você escolher um concurso? Então isso é importante. Motivação. Eu sempre falo que motivação, pros meus alunos, é motivo para a ação. Então qual é o motivo que você encontra pra você se movimentar? Pra você correr atrás do que vai ser o seu objetivo, o seu sonho? E aí eu acho, Mendes, que existem duas formas de você encontrar motivação. Alguns falam que a motivação é muito mais interna, né? Você tem a sua motivação interna e a motivação não é tão externa. Embora existam fatores externos que vão fazer você mais motivado naquilo que você quer. Mas, de novo, voltando, eu enxergo dois fatores. O primeiro deles eu considero a sua inspiração, se é o seu sonho. Então se, por exemplo, você já tem uma certeza do que você quer, da sua inspiração, do seu sonho, né? Eu quero o SpaceX. Meu sonho é o SpaceX, meu sonho é o Colégio Naval, meu sonho é a ESA, meu sonho é a EAR. Então se você tem a certeza da sua inspiração, isso com certeza vai deixar você motivado. Só que muitas vezes a gente vê que os adolescentes, que o jovem, não tem uma certeza ainda do que ele pretende pra carreira. E aí vem um outro motivo que é muito forte, que é a necessidade. Às vezes o motivo vem de fora, como você falou, né? Alguém vai te motivar, algo vai te motivar. Algo vai te motivar. Você tá ali deitado, mas vem a conta pra pagar assim, ó, maluco, me conta daí, porque senão não vão me pagar não. Exatamente. E aí vem a necessidade, que é o seguinte, ou você tem ali a sua necessidade de mudança de vida, o seu desespero, ou você é motivado pela inspiração, ou você é motivado pelo seu desespero, pelo medo, pela necessidade que você tem de mudar a sua vida, de gerar um impacto pra você com essa aprovação no concurso. E você, que é a nova geração aí, Marcovich, o que te motiva hoje a estudar tanto pra SpaceX? Cara, eu acho que como o Cadu falou, eu sou da ala que acredito que a inspiração vem de dentro. A inspiração vem da gente. Tá no sonhador. Exatamente. E eu acho que o que mais deve, o que mais me motiva são os planos que eu faço. Como ele falou, muita gente não faz planos a longo prazo. Muita gente fala, ah, vou passar no concurso e depois. É isso, não tem esse depois. Eu penso muito nesse depois, eu faço planos pra daqui a 10, pra daqui a 20, pra daqui a 30, pra daqui a 40 anos. Eu tenho esses planos em mente. E é isso que me motiva, é isso que me faz estar aqui. Sabe, de me sentar na cadeira todo dia, 7 horas da manhã, começando com 7 horas da manhã, e indo até 11 horas da noite, todos os dias. Ainda mais com essa maratona sensacional que tá vindo aí. E é isso. Só pra ficar aqui editado também, Cadu, muito moderno, tá? Eu entrei em 2006, então mesmo assim, eu sou quase antigo. Antigo, idade é posto. Eu passei no concurso de 2005, então eu já tava ali já bem antes. Cadu, você lembra daquele Cadu ainda, daqui de 2007? Lembro, bizonho, estudioso. Com a necessidade que os concursos mudaram, as P7s naquela época, o concurso tava até embaixo, né? Eu lembro quando eu passei no E.A. Os concursos militares não estavam tão em alta como estão hoje. Vou te fazer a pergunta e depois vou dar o exemplo de mim pra você entender o que eu tô querendo dizer. Aquele Cadu, não aquele Cadu se estudasse como estudou lá, estudasse hoje. Não, aquele Cadu de lá, se viesse pra 2021, estaria pronto pra fazer a prova? Menezes, em 2005, se viesse pra cá, nada. Porque eu não sei nada de inglês até hoje. E na minha época não tinha inglês, tinha química. E se eu tivesse estudado inglês, nem imagino como seria. Não teria passado nunca de primeira na prova. Ah, mas se o Menezes estudasse tanto como estudou lá, ia passar de primeira também. Não sei, acho que não. Porque realmente o inglês não ia aprender em cinco meses como foi o restante ali naquele nível. Então, você acha que com a mudança, essa concorrência de hoje, a prova, pô, é bem diferente. Aquele Cadu estaria pronto pra prova de hoje? Mesmo Cadu, sem tirar nem pôr. Então, os concursos, eles mudaram muito. E a concorrência aumentou muito nesse período. A procura pela carreira militar, por concurso militar, se intensificou muito nos últimos anos. Acho que uma prova disso, né, é a ESA batendo no concurso antes da pandemia quase 200 mil inscritos. Então, isso é um número muito alto. E aí, claro, você tem um aumento de média. Quando eu fiz o concurso, eu não passei de primeira. E aí, a gente vai tocar nesse ponto da importância de você saber lidar com uma queda, com um fracasso. E fazer disso também a sua motivação pra aprovação, pra continuidade. Eu sempre falo que se a gente mira um objetivo muito grande pra gente, um sonho grandioso, certamente outras pessoas vão mirar, né, então, isso vai tornar esse sonho mais difícil. Então, você, naturalmente, vai estar muito propenso ao erro, à queda, né. Então, não passei de primeiro naquela época. Eu estudei muito. Acho que como vocês, né, como o nosso amigo aqui tá estudando, é... todo dia. E isso me fez aprovado no segundo ano. Naquela época, algumas diferenças em relação ao concurso de hoje, não se tinha pesos diferentes para as disciplinas, porém, redação entrava no cálculo da média, né. E eu tive, né, ali o aprendizado com o erro, né, de ser reprovado no primeiro ano em redação. Eu fui reprovado em redação, tendo sido aprovado na prova objetiva, né. Quando eu passei, eu passei com uma média, né, boa, que me colocou em 112 na classificação. Então, eu não seria o 112 no concurso de hoje. Talvez, com a média que eu entrei naquela época, talvez, no concurso de hoje, eu fosse o 400, o 500, mas eu seria chamado, né, mantendo a mesma média para o concurso de hoje. Mas isso mostra, né, claramente, do desafio que é a aprovação, né, no dia de hoje. E que o ensino de ontem não é básico no ensino de hoje, assim como o cara que passou 10 anos atrás não vai, talvez, dar o abuso certo para passar no dia de hoje. Exatamente, porque, assim, uma questão que inovou em 2008, que inovou em 2006, hoje já é um conhecimento batido. Então, as provas da AFA de 99 é um negócio que, caraca, é muito que tu não sabe isso, né? Exatamente. Aqueles pisos do triângulo que você dá na primeira aula ali. Exatamente. Que você pega uma prova de AFA dos anos 90 e início dos anos 2000, você pensa que poderia ser uma questão de um concurso como a EAR, que é uma questão mais direta e objetiva. Então... O conhecimento não é tão difundido, né? Hoje é muito mais tão fio. Exatamente. Hoje vocês têm uma fonte de consulta, né, de aula, como o Menezes colocou, vocês terão uma maratona de 50 aulas por semana. Então, isso é muito forte. O conteúdo, ele está acessível a vocês, né? Isso faz vocês, claro, muito melhor preparados para enfrentar o desafio. Isso vai ser algo interessante porque a gente vai falar também. O conhecimento está aí, mas a gente não procura. Se você pudesse se descrever rapidamente o Cadu daquela época. Rapidamente, para poder também botar o Marcovich na conversa aqui. Rapidamente, como é que você se descreveria aquele Cadu? Rapidamente. Ou seja, ponto forte só. Então, ponto forte. Eu era muito focado no meu objetivo de ser aprovado. Muito focado. O foco me afastou de muitas coisas que eu gostava de fazer, naturalmente, um adolescente que tinha terminado o ensino médio e me fez, né? Eu me vi me entregando para o concurso, para os estudos, domingo a domingo. Então, eu acho que eu iniciei com a minha motivação. Que a minha motivação foi a necessidade de mudar a minha história. A partir do momento que eu já tinha a minha motivação, eu consegui criar ali o foco para a minha aprovação. E eu fui carregando isso do início ao fim. Cansei, né? A gente fala que a gente cansa, ao longo da maratona de preparação. Mas eu não desfoquei ao longo desses dois anos de preparação para o concurso. Marcovich, Marcovich 2021. Tem alguma semelhança com o Cadu de 2007? Há muitas. Primeiro, ele falou sobre o início de antes, o estudo antes da preparação para o concurso. E a maioria dos concurseiros tem essa dificuldade, porque eu também vim de um ensino fundamental, eu também vim de um ensino fundamental meio ruimzinho, de um ensino médio também. E eu comecei a estudar mesmo os concursos em 2019. Então, eu não fui aprovado em 2019, recebi a primeira aprovação na EAR ano passado, na segunda EAR de 2020. E consegui, graças a Deus, essa aprovação, né? É uma. Mas eu vim de um ensino já meio fraco para chegar em 2019 e bater de frente com essa realidade que são os concursos. Então, a gente pode ver que, por mais que os concursos mudem, algumas coisas não têm como mudar. O foco, a perseverança, horas de estudo, abdicar de algumas coisas, como o Cadu falou, que jovens da nossa idade estão fazendo. A gente entender que não é para a gente, naquele momento, para a gente chegar no momento de ter essa vida. Então, a gente já falou aqui, basicamente, sobre o que motivo. A gente sabe que, eu acho que sempre tem um... Se a gente botar em barras, né? Para chegar a 100%, vai só variar ali algumas pessoas, né? Tem as que estão no meio a meio, né? Gostar de se militar com a necessidade. Tem uns que gostam um pouco, mas a necessidade está muito alta. Tem uns que não tem tanta necessidade, mas gostar está muito alto. Então, vai... Essa banca está sempre se equilibrando ali no... Essa média ponderada fica sempre ali nessa... É, porque quando a gente fala para um aluno, se ele quer ser aprovado, a resposta vai ser unânime. Todos querem. Agora, o que difere? Difere o que está sendo a entrega de um, o foco do outro, o nível de motivação, o nível de perseverança. Mas querer, isso é fundamental. Porque a partir do momento que um aluno não está ali querendo, não faz sentido. Não é o objetivo, não é o sonho, não é o que motiva ele, né? Então, o que difere são todos os outros bastidores que acontecem quando você define o caminho que você quer seguir. O Leozão perguntou se eu sou jovem. Acho que o Leozão que é burro, né? Que não entendeu o que eu quis dizer. Os jovens ensinam. Não estou falando de mim, né, Leozão? Seu idiota. Eu sabia que ia surgir essa pergunta. Eu venho aqui só para perfurar a live dos outros. Boa, Leozão. Uma vez eu não te libero não. Você vai ficar aqui para poder assistir o podcast ao vivo. É igual a Quartel. Vai ficar de pernoite. Vai mais uma graça para você ver. Até perdi. Leozão só vem para atrapalhar, cara. Sempre assim. Então, vamos lá. Três meses para a prova. Especial ex-iesa. Ou então, o cara que quer ano que vem. Preciso criar uma estratégia. O que eu tenho que fazer? Eu acho que, assim, se você está me usando aí minha postagem ou minha no Instagram, mas eu acho que aquilo define bem, né? Se você não sabe onde você está e eu tenho que ir, sei lá, para a SPC, tem que passar. Mas se eu não sei onde eu estou, como é que eu vou traçar um plano para chegar lá? Então, eu acho que você tem que ter a primeira consciência de onde você está. Onde você está é, como o Marquinhos falou, o ensino médio foi bom? Foi ruim? Eu sei alguma coisa? Eu não sei nada? Eu estou perdido? Eu falo por mim porque quando eu fiz a... Eu entrei no curso para fazer concurso pré-ar, né? Eu acho que eu tinha necessidade gigante, mas talvez não deixe isso me abalar, não tinha essa percepção. Eu só tinha condições para fazer um semestre de curso, na época, não tinha condições para fazer mais tempo que isso de curso preparatório. e eu tinha uma vontade de ser militar que eu não sei explicar porque eu sempre falei que eu queria ser militar. Tinha até parente, mas não era muito próximo. Sempre falei que eu ia dar análise. Meu tio, como foi sargento, me comedi com o curso, fui lá, comecei a fazer. Eu entrei no curso sem saber quantas questões da prova tinha. hoje em dia, você bota no Google, você acha tudo, não existe internet. Então, eu não sabia quantas questões da prova tinha, não sabia que matéria caía, não sabia em que nível caía, não sabia a média para passar, não sabia nada, não sabia nada. então, quando eu entrei, também aqueles choques são sempre questões em quatro horas, ninguém passa de primeira, muita gente, concorrência gigante. Eu peguei aquele concurso da IARC que era por Comar. Então, assim, eu era do Rio, sou do Rio até hoje, então a média do Rio era quase nove, enquanto a média de outros estados era... Então, assim, era porque os cursos, para ter noção, o meu concurso nacional teve 15 mil candidatos, só o Rio teve 10 mil candidatos, dois terços do Brasil inteiro era do Rio, com os meus melhores cursos aqui. Então, a média daqui era absurda, então, assim, eu entrei totalmente perdido, cara, e você quando chega nesse ambiente, é um ambiente que ninguém... Quando eu falei, não, eu vou passar de primeira, eu tenho que passar de primeira, o pessoal falou, é impossível, então, assim, já é um ambiente que já te coloca para você acreditar que é algo para você fazer daqui a dois, três anos, e não é, eu passei de primeira. Passei de primeira sem saber o que era sujeito quando entrou no curso, sem saber o que era prejudicar, sem saber... Sempre fui bom aluno, mas, por, o curso que você vê que a parada é mais embaixo. Então, é... Tá, faltam três meses, estou estudando, estava desanimado, então, quero pensar no ano que vem. Qual a estratégia? O que fazer? Então, fala um pouco disso, né? Acho que primeiro tem que ser... Primeiro tem que ser isso, né? Você... É... Cara, onde eu estou? O que eu tenho que fazer? Isso é para qualquer coisa, cara. Ah, o IME, onde eu estou? O IME é... Caraca, é a ponta da montanha, Tá. Como é que eu faço para escalar essa montanha, mano? Vamos lá. Então, vamos começar? É, essa é uma pergunta que marca bem o início, né? O início da preparação, né? É... Eu digo que é uma auto-reflexão, tá? É... Exatamente a pergunta é para você mesmo, né? É o que fazer para eu conseguir chegar mais próximo e em condições de ser aprovado no meu concurso, né? É... Não existe uma resposta ou uma solução única. Acho que começa primeiro... Não tem ciência exata. não tem ciência exata. Na auto-reflexão, você vai ver o seu nível de estudo, né? O seu comprometimento a partir dali com o estudo, porque isso vai ser um fato na sua... É para que você alcance, né? A aprovação. É... E a partir daí você dá o start. Mas assim, voltando um pouquinho. Nessa auto-reflexão, né? Você... É... Primeiro você já tem ali o seu objetivo de concurso. Então você começa já definindo aqui, olha, eu quero ser aprovado na escola naval. Ah, mas é difícil. Tem 20 vales. Eu vou tentar entrar na escola naval. Aí eu faço express ex, mas se der ruim tudo para o meu ar, não é assim? É... Tem 20 vales. Com certeza, né? É certo. Eu digo o seguinte, tem 20 vagas. Existem 20 CPFs que assumem e assinam aquelas vagas. Sempre tem. Então, se tem, cara, aconteceu e foi realidade para eles, pode acontecer e ser realidade para qualquer um. Aquilo ali existe. Existem pessoas que assumem... Às vezes sobra vaga, inclusive. E às vezes sobram vaga como em 2017. Então é só você fazer o mínimo ao mínimo. É nem tão assim possível. Em 2017 foi o 5 bola a bola. É... Claro, né? Isso não é minimizando aí o que você está se dedicando, estudando muito para conquistar. Então, começa do fato de você olhar para o que é o seu concurso. A partir dali, você precisa encontrar o que é fundamental. O que eu acho fundamental. Às vezes a gente pensa numa grande primeira resposta. Mas o que é fundamental? Tempo. Então, primeiro você precisa disponibilizar o seu tempo. Para quê? para esse objetivo. Que só vai se dar estudando. Ah, mas eu trabalho. Então você tem que encontrar tempo. O tempo ele existe. Se você não encontra, é porque você não priorizou isso. É porque você não deu... Essa é uma pergunta muito feita para a gente que está na... Você está na direção do Matriz, me foi uma coordenação aqui. Poxa, mas tantas horas por dia dá? Cara, não existe fórmula mágica. Para o Marcovites, ele está disponível. Cara, eu sempre falo, o teu tempo disponível, se você quer isso, se você sonha com isso, tem que ser todo para isso. Não. Está errado? Não. Você sonhar, vem para as PSEX. Por que você vai fazer outra coisa? Se tem o seu sonho, aquilo ali. Se ele tem disponível, pô, sorte, que bom que ele tem os prêmios sete da manhã até onze da noite. Se eu não tenho, cara, eu vou pegar uma hora de almoço, vou almoçar rapidinho, e vou estudar meia hora do almoço, vou acordar uma hora mais cedo. Mas cansa, cara, maluco, não é o que você quer, não é o teu sonho, vai ter que ser assim. E vou te falar, às vezes vale muito mais três horas de estudo que rendem bem estudados do que sete horas você olhando para o teatro. Poxa, qual a matéria de hoje? Será que é português? Será que é matemática? Eu vou comer um lanche, vou misto quente. Então assim, você está no terceiro ano de curso, praticamente, está batido? Isso, isso. O seu primeiro ano, você tinha mesmo tipilidade de hoje? Sim. Você estudava bem como estuda hoje? Não, a rotina de estudos era completamente diferente, foi mudando com o passar do tempo. Em 2019, eu falteava muito, como era o primeiro ano tentando, sempre quando você inicia nesse meio, você começa a ter esses problemas, problemas seus, você não consegue sentar a bunda na cadeira e começar a estudar direito. você encontra dificuldades, é uma adaptação, você não sabe se sai dessa rotina, se entra na rotina e se não entra, se sai da sua zona de conforto. É normal ter isso no primeiro ano, no primeiro contato, com o passar do tempo você vai entendendo onde você está. Não é um hábito ainda. Exatamente, exatamente. Tem um livro que eu gosto muito, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, é um livro que eu recomendo bastante, que ele fala justamente sobre isso, comece pelo que é prioridade para você. Então, se você tem a prioridade que é o seu concurso, você não vai fazer outra coisa. Você pode até tirar um tempinho num domingo, ah, vou, sei lá, vou jantar fora num domingo, beleza, até vai. Mas a sua prioridade é o seu estudo sempre. Se você quer passar no seu concurso, você precisa ter o seu concurso como sua prioridade número um. E acabou. É isso. E só para complementar a questão do encontrar tempo, que o Menezes falou, é muito fácil e a gente também tem, a gente sabe que a gente tem alunos que conseguem entregar, tem todo o tempo disponível para estudar, mas a gente tem também alunos que trabalham de manhã, trabalham à tarde, fazem um estágio, às vezes, não podem parar a faculdade para se dedicar exclusivamente ao estudo no cursinho preparatório. que tem muitos recursos, então o cara tem que dar vários tiros, Exatamente. Vê que eu vou parar um para dar lugar a um sonho, vamos dizer assim, então ele dá vários tiros. E aí o que a gente pode falar é o seguinte, eu trabalho no Rio de Janeiro com pré-militar há 15 anos, não contando aí meu tempo de aluno e meu tempo de academia. E aí o que acontece? Eu vejo que nesse período eu tive alunos que tinham lá a rotina de trabalho, a rotina de faculdade, não tinham todo o tempo disponível, único e exclusivamente para estudar, mas tiveram o êxito da aprovação. Mas conseguiram, tiveram o sucesso da aprovação. Então acho que isso vai ao encontro do que o Menezes colocou, que é, no que você tem de tempo, você tem que encontrar a sua melhor performance para os estudos. Ah, isso é fácil? Não, não é fácil. Vem com a ideia do que a gente está querendo construir aqui, que é a sua estratégia de aprovação. Isso aí o cara tem que estar com um plano muito bem traçado porque ele não tem tempo para perder 10 minutos que seja pensando o que vai estudar no dia. É tirar o maior proveito da aula teórica, você aproveitar o máximo da aula teórica e você complementar a sua aula teórica sendo muito objetivo na produção de exercícios, que é a parte fundamental na rotina do candidato, que é treinar exercícios, sobretudo nas exatas, ele precisa treinar bastante exercícios. Aí entra a questão do planejamento. Aí entra a questão de você planejar o seu dia a dia. eu uso como exemplo o seguinte, nós aqui ao longo de uma semana a gente pensa assim, pô, essa semana eu preciso ir lá trocar o pneu do carro, preciso passar no cartório, e aí você vê um monte de compromissos que você tem que assumir para aquela semana. o seu dia de trabalho e você tem a sua rotina. E você tem a sua rotina. E você tem o seu horário expediente de 8 às 6, comprometido, como é que você faz isso? E aí como é que você dá conta disso? Se você não planejar a semana, você chega no final da semana não tendo feito nada, com as mesmas necessidades para a próxima semana. E mais, vão surgir outras. E vão surgir outras. E isso é natural, isso acontece. Aconteceu comigo na semana, aconteceu comigo na semana passada, e o que é importante é você conseguir planejar e amarrar o seu dia a dia, a sua rotina. E o que o nosso amigo colocou foi o seguinte, no início ele não conseguia se dedicar 10 horas de estudo, 6 horas de estudo, porque entra a questão da construção do hábito, da construção da rotina. Eu me lembro, Menezes, de quando eu comecei a estudar, eu me lembro de uma primeira vez que eu terminei a aula, meio dia e meia, no cursinho, e fui para a sala de estudo, que no meu primeiro dia de sala de estudo para estudar eu não consegui ficar mais de uma hora dentro da sala de estudo. Aboniante, né? Meu Deus, que tortura, que silêncio. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui foi algum e antes estar ali naquela uma horinha. E aí, como é que você constrói isso? Você constrói enxergando primeiro a necessidade, que foi o que me carregou. Falei, cara, eu chego em sala, vejo o professor falando básico, e eu ali, caramba, não sabia o que é sujeito, não sabia o que é um predicado em português, e eu ali impactado com o volume de matéria. Falei, preciso dar um jeito. Como é que eu vou dar um jeito? Vou estudar. Comecei a aumentar de uma hora para duas horas, de duas horas para três horas, até criar o hábito da rotina de estudo, que é fundamental para você dar conta, e a gente sabe que todo concurseiro de pré-militar vive o desafio de manter matéria em dia, de acompanhar o professor. Exatamente. Uma coisa até que eu falei com a gente na mentoria uma vez, que é a mentoria que a gente faz aqui, é quando saber a hora de passar para o próximo, porque o aluno tem muito aquele negócio de caraca, primeira matéria do ano, conjuntos, quando saber que eu estou bem em conjunto para continuar. Cara, se desprende, fez as questões que a gente tem que fazer, isso porque o concurso militar não é muito, às vezes uma EAR, uma ESA, mais direta, mas ele sempre vai ter ali uma mistura nas questões, então assim, isso vai ser retomado durante um simulado, durante uma aula que a gente vai ter durante o ano, uma questão que você vai fazer que vai envolver isso com o PA, isso com alguma coisa, então assim, você tem que virar a página, é fazer o que tem que fazer, é teoria, bateria de exercícios e virar a página, e seguir, você tem um fluxo, você tem um fluxo. Só perguntou aí que vai participar o sargento Lucas Santos, ele vai participar remoto, ele não é do Rio, de Brasília, já vai entrar já já, que a gente está seguindo aqui uma linha de raciocínio, ele é o cara que já conseguiu, ele está formado, ele está formado, ele está na parte final, ele está formado, porque tem gente que pensa que é o ponto final, é passar, depois que passa, o que vem? é só o início, 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 então assim, queremos uma rotina, ok, não é fácil, é uma rotina, é bem difícil, e como o Cadu falou, eu lembro, ele lembra dessa cena emblemática, porque ele lembra de mim, quando eu estava andando na rua, depois de tentar fazer a folhinha, fiz lá a metade que tinha, a metade que ficou para trás, andando na rua, não estava nada, à toa, passeando na rua, de Varlopo, vendo as recrindas, da Avenida Vicente Carvalho, e aí eu falei, cara, todo, pensei assim mesmo, cara, às vezes tem um lápis assim, que é bom, cara, todo mundo no Brasil, está fazendo isso, está chegando em casa, fazendo a folhinha, o que dá, e o que não dá, dorme, joga no videogame, se eu quero passar, eu tenho que fazer mais que os outros, é certo isso acontecer, não, mas a matemática, que já começa a dar mais, assim, é o que eu falo para eles, cara, acho que tem que chegar no dia da prova, e falar assim, cara, eu fiz total meu alcance, acho que esse sentimento, é o sentimento mínimo que você tem que ter, porque depois, cara, ficar churando de, ah, eu podia ter feito, o tempo não volta, então fazer tudo que estava no seu alcance, acho que tem que ser primordial, e aí, é, eu cheguei, dei meia volta, sim, dei meia volta, voltei para casa, a partir daquele dia, eu estudei todo o meu tempo disponível, todo o meu tempo disponível, eu almoçava com o caderno, só botava o prato para o lado, e começava a estudar até o dia de dormir, então assim, como o Cadu falou, não era um dia para o outro, mas chegou uma hora que você está rendendo tanto, tanto que você não quer mais ir para a rua, eu lembro que os domingos, ah, não, eu tenho que ir para a rua, conversar com meus amigos, porque, né, de parecer, e eu gostava de estudar, você acaba gostando, cada lugar, matemática, por quê? Porque só passa, quem gosta de estudar, ninguém estuda obrigado e passa, não sei que seja gênio, vou mostrar para o meu pai, que eu vou passar no I, vai lá, não estuda, estuda obrigado e passa no I, tá, pai, passei, não quero não, só quem é gênio, porque o normal, cara, a gente que é burrão, é só por osmose, aulas matemática, português, física, porque estudou tanto aquele troço lá, e eu voltava para casa, para estudar, para falar, que papo chato, mas prefiro logaritmo, eu era muito mais amigo do logaritmo, do que meus amigos, naquela época, só até hoje não tem amigos, só que eles são sempre que me obrigam a falar com eles, porque eu quero falar com ninguém aqui hoje, porque ele está na minha casa, no logaritmo, mas, eu pegar aquele podcast, quando termina a gravação, ele para de falar com a gente, não tem que ler, não, é assim, excelente a colocação, porque, você começa a rotina de estudo, a partir desse momento, você vai se descobrir, você vai se conhecer, foi, a gente, antes de se submeter a essa rotina de estudo, nós, não nos conhecíamos nesse ambiente de estudar, porque não era uma realidade, e aí você começa a se descobrir exatamente isso, você começa a gostar, gostar de estudar, você aprende, e você começa a ver, é felicidade, no seu retorno, no seu aprendizado, no seu ganho de conhecimento, acho que ninguém faz nada, oito horas por dia, você não gosta, se não começar a gostar, né, opa, aí, para quem quer até, começar a estudar, criar uma rotina, criar o hábito de estudos, apareceu um cupom de desconto, aí, papo 15, 15% de desconto em qualquer plano do Pró-Militares, aí, Marco Verde, aí, é bizu pegar, pena que você não vai precisar, não precisa, para você, para a gente, para a empresa, que não vai precisar, para você, na aprovação, que vem, se não, você apontava seu QR Code, para ele, para a TV, já adquiria o Pró-Militares, com 15% de desconto, mais, faz mexer você, que isso daí, quem sabe, você não está ganhando para isso, exatamente, exatamente, eu faço, porque eu aprovo o curso, me ama, eu gosto do curso, quem sabe, você que está vendo, esse QR Code, pega esse 15%, aproveita essa promoção, e não esteja aqui, no meu lugar, daqui a algum tempo, imagina, então aproveita esse QR Code, aproveita esse 15%, com certeza, virá aqui, logo, logo, falar, porque, está com o nome na lista, na prévia, com certeza, eu vejo isso aí, amém, é isso, é isso, mas aí, creio minha rotina, com certeza, você começa a se conhecer, né, e aí, entra uma coisa, muito importante, porque você, foi o que você falou, ministro, você tem que se conhecer, para chegar no concurso, enxergando que você deu o seu melhor, e nessa, nesse trajeto, é muito importante, você eliminar, as fragilidades, que aí, entra, um erro, do, do concurseiro, do aluno, que está se preparando, do candidato, né, que é, ele encontra um desconforto, em redação, o que ele faz? Evita a redação, evita a redação, não faz redação, ele encontra um desconforto, em inglês, o que ele faz? Ele não se entrega, para aquela disciplina, que gera o desconforto. Eu encontrei um desconforto, Leozão, posso deixar ele pular? Leozão, leva para que é um chat aqui, eu estava brincando, tá, de vocês eu gosto, Leozão, eu gosto não, eu gosto mais lógico do Leozão, eu gosto mais lógico do Leozão, já vem afoito. Agora uma coisa, que é certa, você nesse percurso aí, criou a rotina e tal, vai cair, como é que faz para levantar? Eu, por exemplo, não conheço a queda, não passei de primeira, mas tudo bem, deixa a cara de falar, que eles estão mais acostumados. Para tu ver como é que ele é humilde. Quer falar, meu amigo? Fala aí. Não, não, pode começar, pode ir. Não, então, é, a queda... Sacanagem, não passei, mas eu não sabia que ia passar, porque tinha inglês, e meio inglês, né, só o verbo to be, olha lá, porque eu aprendi agora, num curso de inglês online, que eu fiz. Se não fosse isso, não devia até olhar para o te ver. É, o erro... Passa e para a forma negativa. O erro, ele é fundamental para o acerto. O fracasso, ele é fundamental para o sucesso. Acreditar que você vai mirar, como eu falei, algo grandioso para você, e você vai ter o sucesso de primeira, é possível? Sim, né? É certo de acontecer? Com certeza não. Então, você lidar com o erro, com o insucesso, você tem que entender que isso faz parte. Vou dar um exemplo. A gente não precisa pensar no concurso. Quer ver uma coisa que acontece muito com os alunos? É, ao longo da preparação, você se submete a vários exercícios e a vários simulados. Eu ia falar isso agora. Quem disse que só o dia da prova que é o insucesso? Exatamente. O que te faz chegar lá preparado são vários insucessos no meio do caminho. Exatamente. Cada questão que você procura ver como é que ela é feita de verdade, é ali que você caiu e está levantando e está se tornando melhor. O aluno do gênio, 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 que passa no IME 01. Então, acho que ele errou uma questão em casa? É, errou. Muito fácil você olhar para ele e falar que o cara é um gênio passou do 01. Mas, pô, ali, às vezes fez ali, mesmo sendo um gênio, ele errou, errou uma vez só, ficou putaço. A média dele não é 10. E tem uma coisa, Menezes, que eu chamo sempre muito a atenção. Muitas vezes, vocês, a gente, quando o aluno olha para o 01 e vê naquele 01 uma genialidade. só que muitas vezes a gente está vendo a foto e não está vendo o filme. E no filme, esse 01 passou por reprovação no ano anterior, talvez num outro ano. Ele carrega dois anos ou um ano, enfim, de reprovações, de insucessos, para naquele ano ele entregar o melhor resultado possível. Você conhece pessoas, que eu conheço, não vou citar nomes, mas quando eu descobri, os caras também são gênios. Quando eu descobri que o cara no oitavo ano era achado de burro naquela série, os caras são gênios, para mim. Não, mas não, eu estava a sério, eu era burro da sua. Eu falei, que isso, cara? Tu pensa que o cara veio derruciar integrando, né? Fazendo cálculo, integrando, aí na primeira série fazia questão de cornaval para treinar. Não, o cara às vezes só conseguiu descobrir essa genialidade com o treino. Potencializou. Eu acho que para algumas matérias, principalmente matemática, eu já vi cada coisa absurda, né? Eu estava fazendo um curso no IMPAR que eu vi um... Você sabe essa história, é a história até real mesmo. Eu fui pesquisar pela internet e achei, né? Aquele pap-man, que é para o professor formado, tinha um professor lá de matemática fazendo esse pap-man e levou o filho dele que estava no primeiro ano no ensino médio, escola pública. Aí o PC, PC é uma pessoa sinistra do IMPAR lá, estava falando sobre um problema sem solução na matemática. O menino levantou a mão e falou, sei, resolver. Aí como o pap-man ninguém fica, não tem isolação, ele falou, não, tá bem que resolver. Ele falou, e resolveu. Aí ele entrou no mestrado do IMPAR estando no ensino médio ainda. E aí quando eu fui ver, a foto dele estava no mural do doutorado mesmo, com 17 anos. Assim, se alguém me explicar porque sem ser vida passada, eu não sei dizer. Porque assim, matemática é muito um degrau, né? Mas no primeiro ano vai saber fazer um problema sem solução. Então assim, eu não sei explicar. Eu acho que isso existe, não sei explicar como, mas isso aí também é um ponto só na curva, isso não é parâmetro. Eu já tive a felicidade de ter alunos assim, que você realmente vê que é ponto fora da curva, mas assim, não é a normalidade, não é o que acontece, não é o que está acontecendo para vocês que estão aí 10 horas da noite, um e meio. É muito fácil você ver esse menino e falar assim, caraca, é um dia, sabe você estudou todo dia de madrugada na internet, tem altas horas e sei lá, que ele estuda lá na casa dele? Então assim, a gente não sabe, você viu a foto, não viu o filme, né? Exatamente, mas voltando a falar da questão do lidar com o sucesso, são vários os exemplos que nós temos aí de empresários, empreendedores, que viveram muitos fracassos antes de alcançar um sucesso ali na empresa, enfim, no negócio dele. mas voltando a falar da questão do estudo, a gente encontra, só corrigindo aqui, lidar com a dor, com o insucesso de forma constante, é muito ruim para o ser humano. O ser humano, ele não consegue ser submetido à dor por muito tempo. Então quando muitas vezes, isso acontece muito, o aluno se vê estudando, poxa, eu entrego 10 horas de estudo por dia, eu estou estudando 6 horas e vem um simulado e o que acontece é ferro. Vem um simulado e vala. E aí ele começa a se questionar o que eu estou fazendo, onde eu estou errando. Só que na verdade você está tendo o seu crescimento. Quando eu falo que na verdade esse insucesso também, ele está caminhando para a sua formação, e isso é verdade. Para que você chegue no dia do concurso, que é o dia que você não pode errar, tendo aproveitado todos os erros que você cometeu ao longo da sua preparação, isso é muito válido para o dia do concurso. Agora, tem uma coisa que eu chamo a atenção de vocês que estão assistindo, que é o seguinte, aproveitem os erros. A gente vê muitas vezes que o aluno, ele passa pelo simulado, o que ele acertou, ótimo, beleza, se foi no chute, não é ótimo, ele tem que pegar a questão para aprender a questão, mas o que ele errou, o que ele não fez, o que ele não entendeu, ele tem que olhar para aquela questão e entender e aprender. não é a questão feita, é a questão não feita. É, exatamente, exatamente. O que reprova é a questão não feita. Então, ele tem que pegar o que gerou, o que agarrou ali para ele no simulado e aquilo ali, ele tem que tirar o aprendizado dele. Então, é fundamental na sua rotina de estudo, você incluir o momento que você olha para os seus insucessos daquela semana, daquele seu período. É, você tem que ter os seus indicadores de desempenho, de saber quando você aumenta a carga de uma disciplina, diminui de outra, porque isso não é fixo durante o ano. Porque isso... Uma espéciex, por exemplo, que você tem diversas disciplinas, se você não fizer isso, cara, assim, você tem que ficar se medindo o tempo todo. Isso é eliminar fragilidade, é exatamente o que a gente está falando, para que você consiga chegar no concurso, na sua melhor performance, entregar o seu 10, o seu melhor resultado, você precisa vir eliminando as suas fragilidades. Então, essa análise que você tem que fazer, essa auto-reflexão agora da sua preparação, ela tem que acontecer de tempo em tempo, para que você possa reajustar a sua necessidade daquele período. E muda, porque quantas vezes o aluno está com dificuldade em inglês, o que ele faz? Dá o gás em inglês, aí começa a surgir uma dificuldade em física. e aí ele mira a física, e aí é o tempo todo ele cobrindo um buraco e de repente a gente está pondo o outro. Ele tem que se manter sempre no total, um desce, outro sobe, mas no final todo mundo vai ter que estar aí, porque o que a gente faz passar é a continuidade e ser constante. Nós devemos ser uma potência em matemática, igual a mim, uma máquina em matemática e não saber nada de inglês. mas seria aprovado. Eu marquei tudo C na alfa. Seria aprovado na área. A alfa mais esperta que eu. Um quarto da prova é letra A, um quarto letra B, um quarto letra A, um quarto letra B. Ninguém vai marcar uma opção só e vai ser aprovado. Mérito para ela e mérito para mim. Fazer o quê? Verbo vergonhoso. Verbo vergonhoso. Verbo vergonhoso. Interessante, porque assim... É saber disso. Sabendo... Dá para fazer um... Sabendo que você marcou cinco questões com certeza e chutar no que você não marcou. Já dei muito esse bizu em aula já. Depois que eu descobri isso, eu descobri duas penas isso, que tudo é a mesma opção. Isso não vale na Epicard também, não? É, valeu. Mesma banca. Mesma banca, né? Galera, mandar um salve para o pessoal do chat exceto o Leozão, que só fala besteira. Mas o Leozão também. Vamos salve para o Leozão também. O pessoal está aí o Leozão. Apareceu aí. Tem a Débora Lindinha, Raniel Lopes, Toretto Games. Muito bom. Tem alguns games. Também gosto de games. Sempre tem um game, um gameplay, né? Pedro Pedreira. Pereira, não é Pedreira. Pedro Pedreira é muito Pedro. Muito Pedro. É difícil falar. É Pedro Pedreira. Peço até aqui de propósito. Sandro Fumaco. Gente, o nome do YouTube são melhores, né, cara? Gustavo Araújo, é lá do nosso bonde, né? Bondes pesadão. Também falo muito para eles também terem, né? Ficarem um pouco mais leves, cara. Porque eu acho que... Por isso que você estava falando sobre ali, né? Que você não fez... Não terminou a AMAN por conta de problema médico. E, cara, todo mundo é muito jovem. Então, assim, você às vezes não sabe o que vai acontecer daqui a três, quatro, cinco anos. Mas eu não conheço ninguém. Cadu trabalha mais tempo do que eu. Conheço, ele vai com muito mais professores, no caso da Matriz. Não conheço ninguém que se dedicou a alguma coisa nesse nível e não seja... Como é que eu vou dizer a palavra? Não seja... Feliz também, mas não tenha um bom emprego, não tenha uma boa situação financeira. Depois, porque eu acho que, cara, o cara que acorda com 15, 16, 17, 18 anos e consegue se dedicar a alguma coisa desse tipo, o cara vai fazer qualquer coisa bem feita depois. Exatamente. Então, assim, o Cadu não se formou, mas está aí. É feliz hoje com o que faz, né? Com certeza. O que você pensa que só existe um caminho com 17 anos, às vezes existe muito mais. E eu até dei esse exemplo lá na mentoria, né? Uma vez eu estava indo com minha mãe para algum lugar, eu era pequeno, ele não tinha perimetral, perto do Carnaval, o carro alegórico parou ali, travou a perimetral. Eu não tinha como ninguém subir, porque lá é a alta perimetral, os canteiros ali. E ficou ali horas e horas parado, o trânsito, horas e horas. Ninguém queria desmontar o carro alegórico e tal, e conseguiu desmontar lá horas. Eu perguntei para eles, você está muitíssimo preparado, é o teu ano, tu vai passar com certeza, mas no teu dia, você está lá, no trânsito do carro alegórico, e aí? Perdeu a prova. Fatores externos existem. Eu vivi uma situação muito curiosa. E aí, tu vai fazer o quê? Assim, vai ter que aprender a fazer alguma coisa que com certeza vai aprender a fazer bem feita. Então, fala o teu caso aí. Eu com o ônibus alugado para levar um grupo de alunos, dos meus melhores alunos, para a prova do ITA, e foi um dia que no Rio de Janeiro inundou a cidade do Rio. Enfim, o ônibus saiu de uma das nossas unidades, e aí parou pouco depois, já não conseguia andar mais. E aquele desespero de perder aqueles alunos ali de fazer um concurso. E aí a gente montou uma força-tarefa de descer os alunos, de levar os alunos para o trem, que o trem não tinha parado, levar para a central, e da central a gente fechou vários táxis para conseguir chegar no IME, na Urca, e a gente chegou muito no laço. Ainda bem que o ITA permite a entrada. Após o horário. Após o horário, até que saia o primeiro candidato. Então, assim, não tinha começado a prova, mas faltavam 10 minutos para começar a prova. Em qualquer outro concurso, 10 minutos antes da prova, o portão já fechou. E aí a gente ali conseguiu. Então, assim, isso mostra que no dia pode acontecer tudo. E só para complementar o seguinte, quando a gente está vivendo ali a ansiedade pela aprovação, porque certamente vocês querem a aprovação, nós queremos que vocês passem, você está vivendo aquela dinâmica, aquele problema. Você está vivendo aquela pressão. Mas o que o Menezes falou foi o seguinte, quando vocês estiverem com mais idade, de repente, como hoje eu consigo olhar para vocês, e enxergar de fora, você se inzentar um pouco daquele cenário do filme ali, você se enxergar de fora, existe muita coisa que está acontecendo e que pode vir a acontecer na vida de vocês. A aprovação é algo que você quer muito? com certeza, mas o que você também vai chegar, conquistar, mudar, atingir, é muito grande. Como o Menezes seguiu a carreira dele, como eu segui a minha carreira fora das Forças Armadas, mas carrego, como eu falei, um orgulho gigante, um aprendizado gigante de ter feito concurso militar e academia militar. Eu acho que você só é o que é hoje por ter feito esses anos de estudo ali e dedicação. Hoje você consegue fazer qualquer coisa porque você sabe mais ou menos o caminho do que é sentar, se dedicar a uma coisa, criar uma rotina. Exatamente. E assim, eu brinco, mas eu vejo com bons olhos que todo aluno tinha que passar para uma turma militar. Qualquer aluno. Todos os alunos deviam viver uma turma de colégio na VoIP-K. Sim, de verdade. Eles tinham que passar para uma turma dessa rotina, desse companheirismo que existe. Dessa pressão, desse estudo. Você vê um aluno de 15 anos, 14 anos, fazendo uma turma de colégio na VoIP-K com uma maturidade... Esse cara não tem um futuro brilhante. Com uma maturidade muito elevada para a idade dele porque ele se colocou para ele um desafio grande de passar nesses dois concursos. Então, tinha que sim passar para uma turma um preparatório militar. Perguntaram aqui, Marcovich, a gente vai chamar aqui o nosso amigo Lucas Santos porque passeio é o ponto final. Ele vai poder falar muito melhor que a gente aqui. Legal. Mas perguntaram aqui sobre um pouco mais sobre a sua rotina. O que você faz? Horas de sono dá para ver que não tem nenhuma porque cada vampiro dele já diz que ele não dorme. Próxima vez eu trago o alho e tudo aqui para ele não... Ele não é branco, ele está sem cor mesmo. Horas de sono ele não tem. Intervalos, esporte. Isso aqui pratica esporte muito cara disso, cara. Isso aqui pratica espeteca, squash. Olha a conta que pratica squash. Eu pratico xadrez. Eu pratico xadrez. Na olimexco nas pesex ele vai ficar de fora. Ele vai ser na área do PN porra nenhuma. O que você é PN? Porque olha esse PN era uma merda porque tu tinha que ficar fazendo cação física chata correndo 8KM aí ia para o rancho depois o atleta é uma bizurra eu também era PN era porra nenhuma que eu tinha que chegar para fazer alguma coisa. Você fez nada. Ficava lá porra tentei tudo, não consegui nada. Salto, ornamentação, capoeira, tentei tudo, não consegui nada. Fica xadrez, né? Nas pesex tem um xadrez. Joga o xadrez. Não vai tentar tentando. É isso. Cara, então o Menezes acertou numa coisa. Eu durmo uma hora da manhã e acordo às 6h30, 7h da manhã. Não é possível não. Mas tudo bem. É aquele negócio que a gente é outra geração, né? Hoje em dia dá. Uma coisa que eu ouço muito, cara, é que é que como a gente já falou aqui, como quando você quer algo grande, você vai abrir mão de algumas coisas também. Se você tem três horas para estudar um dia, você vai estudar essas três horas no dia. Então tem uma famosa frase, você é do tamanho do seu sonho. O sonho que pode ser dolorido, pode ser chorado, pode ser... Pode causar o estresse que for, mas no final vai valer a pena. sobre a rotina. Eu tenho esse horário de sono, um horário meio curto, eu durmo para meia-noite, uma da manhã, e acordo às 6h e meia-sete. Deixa eu ligar amanhã a sua hora, tá? Pode ligar, à vontade. 4h e 5h e 40h. À vontade. Bom. E agora no Pró-Militares também tem os projetos. Agora como já acabou as semanas, eu estou vendo as aulas dos projetos. Tem o projeto de geografia e tem o projeto português. Português é bom demais, né? Português é bom demais, é ou não é? Mestre Omena, nosso professor lá também, coordenador de português. Sensacional. Eu assisto a essas aulas e faço algumas questões, após essas aulas, faço algumas questões de manhã. Eu almoço, vou para a academia 1h30 da manhã, ou 1h30 não, 11h30 da manhã. Você almoça bife com fritas? Oi? Bife com fritas? Não, tem uma marmita com... Eu faço uma marmita com... Quê? Semina, né? Carne, arroz, legumes e feijão. É um exemplo. Seguindo uma dieta balanceada. Oi? Você mesma cozinha? Oi? Você mesma cozinha? Não, não. É minha cozinha, mas eu coloco as marmitinhas para a semana. Só passa a sua roupa? Oi? Passa a sua roupa? Não. Não? Lava? Oi? Lava a sua roupa? Eu boto, eu boto. Relaxa. Só passa a ver. Um bom filho. É? Foi? Excelente. Eu sofrer muito na espéciex. Coitado. Ai, Jesus. Só tá ótimo. E a tarde, né? Talvez de manhã e a tarde após o almoço eu vou para a academia às 11 horas e meia da manhã. Só para a academia? Só para a academia. Não parece, né? Pode tirar, está perdendo tempo todo. Não parece, né? Pode cortar. Mas se matriculou ontem? É um prédio futuro? Eu vou começar a semana que vem. Mas aí eu chego em casa e é só questão até o início das aulas. As aulas começam 5 e meia da tarde e vai até 9 e pouca da noite. Acabando a aula, as aulas do Pramilitares, eu pego mais um módulo das apostilas e faço. Seja ele qual for, um módulo que... Você sorteio aleatoriamente? Sorteio aleatoriamente. Qual a probabilidade, então, de cair na cima da hora 3? Oi? Qual a probabilidade, então, de você sortear? Pois. Comunatória 3. Aí pega todas as matemáticas, todas as fias. Ah, está sabendo. E se for em dois seguidos, comunatória 3 e depois a 4. Nessa ordem. Aí você tira a de antes. Aí é todas menos uma. E isso complicou. Vamos lá. Galera, lembrando aí, papo 15, 15% de desconto em qualquer plano do Pramilitares. Estou gostando muito desse podcast aqui, cara. É muito bom estar com pessoas assim, né? Gente, pô, que sabe falar sobre o concurso, sobre preparação, gente que tem objetivos bem definidos. Vamos falar, então, com o nosso amigo Sargento Lucas Santos. Dá para ser, diretor? Está na escuta aí? Opa! Deixa eu ver aqui. Está editando a gente aí, Sargento? Finaliza aí, fala aí, por favor, eu estou te vendo. Pede aí para finalizar aí, para finalizar um pouquinho. Opa, faz um joinha aí, o Lucas, para a gente. Ah, então, está aí, ó. Fala aí, cara. Tranquilo? Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Eu cheguei a dar aula para o nosso amigo Lucas aí, há um tempo atrás. Gente finíssima, cara. Pô, menino super 10 e estudava bastante, com certeza. Lembro bastante dele, sempre pedia a questão para caramba ali. Sempre vem com as pegadinhas para cima de mim, só que conhecia todas já. Você ferrou. Sabe uma parada? Uma parada que eu sempre lembro. Aquele negócio do... Se eu não fizer uma questão, fala aí, como é que funciona? O sol não vai nascer amanhã, não é isso? Era. Era as coisas desse tipo aí. Pegada o curso, dava uma questão, se o sol não nascesse amanhã, ah, vai fazer isso, eu sempre lembro. Se eu não fizer uma questão, o sol não vai nascer amanhã, sabe por quê? Marco Veit, é o fim do mundo. Se fizer uma questão, não vai ter sol amanhã, vai ter certeza. Fala, Sargento. Fala, um pouquinho sobre... A ESA em si, que você se formou na ESA, não tem pouco tempo, mas também não tem muito tempo, então acho que talvez a formação não tenha mudado bastante. Então, fala um pouquinho, porque o pessoal acha que, poxa, passei e acabou, né? Acabou. Acabou. Tem gente que me pergunta até hoje, assim, mas tu também é até hoje? Faltou? Pô, sou aluno até hoje, cara. 35 anos de aluno, já sou aluno 35 anos, vou para a reserva como aluno. Então, assim, um dia a vida de aluno acaba, né, cara? Então, fala para a gente como é que funciona um pouquinho a formação na ESA. Então, cara, a gente faz a prova, né? é o concurso, o concurso, ele é um pouco demorado, né? De questão, por causa da redação, que para mim é o principal, principal matéria que tem na prova da ESA. E sigo na nota da redação, a gente passa para o teste físico, o médico, né, etc. Passando e começa o período básico, que é aquele período onde tem três organizações militares no Brasil, onde a gente faz um ano ali de período básico, que é aquele período que a gente, antes de escolher a arma, quadra o serviço, né? Que é aquilo que a gente vai dedicar futuramente dentro do Exército Brasileiro. E no período básico é onde é o básico mesmo, né? O básico do básico, a gente aprende o militarismo em si, que é como se fosse uma preparação, né, para aquilo que vai vir posteriormente. A formação em si, cara, ela é bastante puxada, né? Todo mundo sabe, são dois anos ali, mais ou menos, de formação, pressão psicológica, muito estudo. Não estudo com as matérias que a gente aprende em cursinho, etc. São matérias voltadas para o Exército Brasileiro e militarismo, né? Eu fiz meu período básico no 3RC-MEC, que fica em Piracilunga, São Paulo. Eu fiz em São Paulo porque eu fiquei bem colocado, né, no concurso. Então, dizem, né? Não sei. Dizem que quem tem uma nota legal no concurso fica mais perto de casa. Então, fiz em São Paulo, 8 horas, 8 horas ali de casa, né? Na cidade de Piracilunga, que é a mesma cidade onde é sediada a Academia da Força Aérea, a AFA. Fiz muitos acampamentos lá. Muito frio, muito, muito, muito frio. E tem alunos que vão fazer em diversos lugares do Brasil, né? Eu queria fazer em Fortaleza, mas depois que eu fui para São Paulo, soube das histórias, etc. Então, graças a Deus, Deus me colocou em São Paulo, mais perto de casa, melhor. E após isso, eu fui para a ESA, né? Para o curso de Engenharia da ESA. E na ESA, para quem não sabe, é Cavalaria, Infantaria, Engenharia, Artilharia e Comunicações. São as cinco armas que o Exército Brasileiro tem. Não, vai para a ESA, vai para a Eslog, né? São armas, quase serviços. E quem não vai para a Eslog, vai para a aviação. A aviação, ela só vai para a aviação as melhores posições do concurso. Não é para quem tem a melhor nota dentro do básico, ou seja, não é aquele melhor aluno dentro da escola, né? É o melhor candidato com a melhor nota dentro do concurso. Ou seja, se eu for entre os 100 primeiros do Brasil, a minha chance de entrar para a aviação é muito grande. E assim sucessivamente. É que eu falo para bastante soldado, né? Que vem tirar dúvida comigo, no dia a dia do quartel. Eu falo que se manter na escola, se manter vivo ali dentro da escola, dentro do básico, é muito mais difícil do que você passar no concurso. Não é só a gente passar no concurso e é oba-oba, é só lazer, não. É aí que a responsabilidade dobra, é aí que a gente tem que ter mais cabeça, porque é saudade da família, a gente tem que se dedicar aos estudos lá dentro, tem que se dedicar ao condicionamento físico, e assim sucessivamente. Entende? Você vê muitos companheiros seus de alojamento indo embora, não porque não aguenta, até porque não é demérito para ninguém, mas só que as pessoas lá dentro, elas veem que aquilo não é para elas. Entende? Quando eu passei no concurso da ESA, eu pensava que ia ser uma coisa fora do normal, né? Porque quando a gente pensa em exército brasileiro, a gente pensa em uma coisa que vai ser maltratada, etc. Tem uma coisa que a gente é tratado com bastante respeito, aquele profissionalismo, é claro que tem a rigidez, tem que ter aquela rigidez que a gente vai ser formado ali, né? O sargento do exército tem que ser formado de um jeito que vai comandar soldados, vai comandar militares ali futuramente, então ele tem que ser formado do jeito que tem que ser. Tem? Entendeu? E o seguinte, eu falo para as pessoas o seguinte, lá dentro da escola é a hora que a gente vê quem é quem, entende? Não tem esse negócio de o cara que era inteligente lá fora, ele vai desenrolar muito lá dentro, não. Quem concurso passou, o que passou, passou, o que é lá dentro, é lá dentro, entendeu? A gente costuma falar que quem foi os zeros do concurso para entrar são os últimos da turma, entende? Quem foi os últimos no concurso é sempre os zeros da turma ali. E assim, isso é normal lá dentro. É, eu quando entrei, eu dei um descansado também, eu não queria estudar muito lá não, cara. Eu estava cansado já, fui lá para meiuca lá quando me formei. Mas está bom, consegui voltar para o Rio. Você falou uma coisa muito importante aí, é porque você passa, desde que você ingressa, a representar uma instituição de grande renome que é o Exército Brasileiro, ou a Força Aérea, ou a Marinha. Então assim, já é algo de muita responsabilidade. Você, às vezes, é jovem, você não pensa, mas, cara, tem que ter uma rigidez, tem que ter padrões a serem seguidos, porque, cara, você está representando uma instituição. E isso multiplica, assim, de tamanho, quando você se forma, então, de uma maneira exponencial. Então, a rigidez, o crivo para você deixar quem vai realmente se formar tem que ser muito elevado. Porque são pessoas ali que vão representar toda uma instituição que tem um respeito, logicamente, na sociedade e faz muita coisa importante pelo país. E o militar é uma referência. Talvez numa cidade grande, você não enxergue isso, mas você tem que... O militar é uma referência onde ele está. Então, algumas cidades do nosso país, muitas vezes, quando acontece alguma coisa, isso é levado para um militar que é uma referência naquela comunidade. Tem até o caso desse bizu que a ESA talvez saia de Três Corações. A cidade já falou que se a ESA sair, principalmente, vai acabar com a cidade, em questão de termos econômicos. A cidade gira em torno da ESA. Assim como tem quartéis que tem, para a cidade pequena, uma representação gigantesca. O quartel participa da política da cidade, da infraestrutura da cidade. Você que é de engenharia, não sei se a sua cidade é pequena, onde você serve aí, mas como você já deve ter participado, ou conhece mesmo que participaram aí de pavimentação de rodovia, perfuração de poços, assim, são coisas que às vezes a gente nem sabe que acontecem no dia a dia. O que seria basicamente a formação na sua área um centro engenheiro? O que o pessoal entender, eu sei o que significa, mas o pessoal entender o que é a arma de engenharia. Olha, vamos lá. A arma de engenharia na ESA é a engenharia de combate, porque a engenharia tem duas visões, é a engenharia de combate e a engenharia de construção. A engenharia de combate, ela está mais voltada para a pontagem, pontes, minas e armadilhas, explosivos, etc. Que é a parte mais operacional da coisa. Entende? É onde, não sei quem já, não sei quem viu, eu até esqueci o nome do filme, o cara coloca aquela roupa de anti-explosivo, vai tirar... Guerra ou terror. Exatamente, esse filme mesmo, Guerra ou Terror. Então, a engenharia de combate, ela é mais voltada para essa área, para explosivos, minas, etc. E pontes. E a engenharia de construção, ela é voltada mais para obras em parceria com o governo federal, etc. Que é a OM que eu estou. Estou sediado em Teresina, Piauí, né? Que é o segundo batalhão de engenharia de construção. Que já é mais voltada para essa parte de obras junto com o governo federal. As funções dentro dos batalhões são como se fossem armas normais, né? Eu trabalho com parte de relações públicas. que é onde eu mexo com as redes sociais do batalhão, etc. Produzo conteúdo. E assessoro o comandante juntamente aos eventos, a agenda dele, etc. E tem pessoas que estão na frente de serviço. O que faz a pessoa que está na frente de serviço? Justamente, é a pessoa que vai perfurar posse, é a pessoa que vai fazer a operação carro-pipa, né? Que leva a água para as pessoas onde não tem, etc. São aquelas pessoas mais operacionais da coisa ali. Eu também faço parte de um pelotão de segurança, né? Que a gente age mais nessa parte operacional quando estamos em treinamento. Exemplo, a polícia do Ceará entrou em greve. Então, quando o exército é acionado, nós vamos lá, etc. E faz tudo o que tem que fazer como é devidamente mandado. Fora essa parte de engenharia de construção, que também tem sua parte operacional dentro. A engenharia de combate, que está também espalhada em todo o Brasil, ela... Vou dar um exemplo. Uma ponte em São Paulo caiu. O governo não vai conseguir montar uma ponte muito rápida para que o trânsito consiga usufruir rapidamente. Então, o exército vai lá, monta a sua ponte que tem na organização militar e safa a guerra. E as outras armas também têm a sua... Como se diz? Têm a sua frente, que é exemplo, a infantaria junto com a engenharia, faz as operações ribeirinhas, coisas do tipo. Então, as armas em si, elas se entreligam e se ajudam. Então, eu não consigo... O exército não consegue ver só a engenharia, só a infantaria, só a artilheira. Então, as armas, elas se entrelaçam, se entrelaçam, entende? É o que muita gente pergunta e a gente sempre tenta explicar, né? A vida depois de formada é uma vida muito ampla. O exército brasileiro, então, a quantidade de quartéis que existe. Tem capacidade técnica para isso, lógico, vai fazer os cursos necessários na área, que esse novo quartel talvez peça. É um profissional altamente capacitado e pronto para novas situações. É, eu falo que as forças armadas, no geral, o exército é um exemplo disso, ele permite você exercer o que você quer exercer. você quer ser mais operacional, você quer se voltar mais para o estudo, para uma formação mais técnica. Então... Quer lidar mais com a tropa? Exatamente. Quer lidar mais com a parte técnica, por trás do alofote, quer ser mais operacional você, operacional mesmo, exatamente isso. Ele lhe permite ser o perfil de militar do que você pretende ser. Então, se você quer realmente ser operacional, fazer os cursos operacionais, você vai ter oportunidade para isso. E essa é uma dúvida que a gente tem. Se puder falar um pouquinho sobre isso, o exército não tem essa segregação contra cursos operacionais. Praticamente, o pessoal de todas as armas, quadros, serviços, tem. Até onde eu sei, assim... Mas você vê também a gente fazendo o PQD sendo da Intendência, por exemplo. Então, não existe essa segregação, né? Só pode fazer um curso operacional quem é da Infantaria, lógico. Primeiramente, vamos tentar preencher as vagas para quem realmente tem necessidade, primeiramente. Mas a maioria dos voluntários que eu vejo ali conseguem fazer diversos cursos operacionais. Então, é exatamente isso. O exército não tem essa segregação, não. Pediu voluntário, foi voluntário, pode ser de qualquer arma, quadro de serviço, vai. Exemplo, eu sou de engenharia, eu posso estar na frente de serviço qualquer no interior do Piauí. Se eu pedir o curso de comandos, eu fizer os testes e tiver apto, eu vou. Entendeu? Então, com o exército não tem essa. Se você for voluntário, você tiver condições de ir, vai cumprir missão, vai fazer o seu curso, etc. E lembrando que curso não é só dentro do Brasil. Se você for habilitado em idiomas, etc, você vai para o curso no exterior também. Que é aquilo que todo militar, quando entra, seja para o exército, maria ou na náutica, tem que se habilitar no idioma. Porque os cursos no exterior é aquilo que é muito visado dentro da carreira. Sim, no seu caso, então, deve ter bastante opções, né? Porque essa parte aí de contra-terrorismo, explosões, realmente deve ter muita possibilidade de curso no exterior. No seu caso, o que você poderia dizer que você achou mais difícil do curso de formação? Olha, no curso de formação, o básico em si, eu não tenho muito o que falar. Agora, a ESA, o buraco é mais embaixo, entende? Na ESA ali, a gente separa os homens dos meninos. porque na ESA é tudo muito operacional. A gente não tem tempo para nada. Você começa ali em janeiro, quando você vai ver, já está em dezembro e vai. Porque a gente costuma falar que é a montanha russa, né? A montanha russa sobe, 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 quando chega em setembro, na descida, quando a gente acha que vai melhorar, continua piorando e assim vai. Porque é muito campo, é muito estudo, é muita prova. E quando você tem muita prova, você tem muito campo e assim vai. Então, acho que a maior dificuldade que o aluno tem dentro da ESA acho que é a falta de tempo. Entende? O tempo para o aluno na ESA é muito curto. Um ano assim é muita atividade. A gente costuma falar, exemplo, às vezes, o que um cadete de AMAN faz em quatro anos, a gente consegue fazer em um ano ali, mais ou menos. Não com a mesma intensidade, claro, que lá a infraestrutura é muito maior, etc. Só que, exemplo, nós temos um campo lá chamado Siesp, que é a sessão de instrução especial. Então, em um ano de ESA, nós temos três sessões de instrução especiais, que é uma atividade muito prolongada, ali de intensas atividades de uma semana, e são campos que, para quem sabe, é um campo muito exaustivo, existe muito do psicológico, existe muito da preparação física do combatente, e nós conseguimos fazer três Siesp ali no ano, de boa. Fora as provas, fora os TAFs, fora os TFMs todo dia, fora os estudos obrigatórios. Então, o tempo que sobra, a gente tem para falar com a família, recarregar as energias, etc. E talvez dormir, né? Se der sorte. E talvez dormir. E quando tem tempo para dormir? Quando não está de serviço, aquele lotão de alojamento, aluno de dia, esquadrão, esquadrilha, sem mecanizar, sem pilotão, né? Pilotão, companhia. Pilotão, companhia. Fração de tropa. Lucas, agradecer a sua participação. Quando estiver disponível de novo, vai ser um prazer estar com você aqui para falar mais sobre o exército. Acho que é importante a gente sempre falar, não só para a questão de preparação, mas para as pessoas saberem, né? O que o exército, a marinha aeronáutica fazem aí pelo país e o tão nobre que é a profissão, né, cara? Porque só quem está lá sabe o que passa, né? Só quem está aí todo dia, ativando serviço, como você falou, às vezes fazendo um trabalho de uma polícia militar, depois está fazendo ali um trabalho de uma edificação e está fora de casa o tempo todo, está em missão. Eu tenho uma pergunta. Sim? Deixa eu falar. Lucas, tem uma pergunta. Pronto. Olhando para isso tudo, olhando para você hoje, para essa sua formação, para o seu estudo, preparação, tudo isso. Pergunta é, valeu a pena? Então, muito boa pergunta. Quando eu comecei a estudar, ali em meados de 2013, 2012, por aí, a gente começa muito imaturo, né, nessa parte, concursos, etc. Então, essa nossa imaturidade, ela vai deixando de ir conforme a gente vai tomando os baques dos concursos. Tomei o primeiro baque, tomei o segundo baque, tomei o terceiro baque. Assim, eu não passei de primeira, né? Então, quanto mais eu tomava baque dos concursos, eu deixava mais essa maturidade gelada. Foi até quando eu conheci o Menezes, que eu tinha essa motivação de chegar no curso e poder, de uma forma, claro, de uma forma saudável, etc., poder brincar com o professor, de desafiar ele, no caso. Eu chegava com questões de cálculo. Menezes, consegue fazer isso daqui? Será que é assim, assim assado? Se não fizer, o sol não nasce amanhã. Coisa do tipo. Então, essa motivação que eu tinha dentro de mim, eu acho que me fez ter aprovado. Por quê? O porquê? A pessoa, quando ela tem muita pressão em casa, quando ela tem uma necessidade muito grande, ela já tem motivação dentro dela, já para deixar essa vida de pressão, necessidade, para passar no concurso, que além de realizar um sonho, vai mudar de patamar, né? Então, se valeu a pena hoje em dia para mim, eu digo, valeu muito a pena. Se eu morresse e nascesse de novo, eu faria tudo novamente. Seria o terceiro sargento de engenharia, Lucas Santos. Eu falo para os ouvintes que estão nos acompanhando. Persistam, estudem e faróis curtos. Faróis curtos. Fechem o livro de matemática, fechem o livro de português. Fechar não é parar de estudar, não. É fechar de matar todas as questões. Façam todas as questões e sejam motivados dentro de vocês. Não estudem para mostrar para alguém que vocês estão estudando. Vem para vocês, pô. Às vezes, quando a gente fica mais calado, a gente se retranca mais. É a hora que a gente está mais absorvendo conhecimento. Entende? É aquela hora que aquele camarada que está do lado ali, está meio cabisbaixo, a gente dá um up nele ali e é o camarada que vai estar junto com você na aprovação. Então, se eu parar para analisar a minha vida antigamente e analisar a minha vida hoje em dia, claro, o Exército Brasileiro ali junto com a minha aprovação fez da minha vida mudar da água para o vinho. Então, só tenho a agradecer a participação aí do podcast de vocês. Excelente participação poder, estar podendo somar na vida dos concursos, e só de lembrar que se eu passo um filme na minha cabeça, que um dia eu já estive no lugar do pessoal ali, ansioso, etc., estar esperando como é que vai ser lá dentro, como é que não vai ser, se eu vou ser safo, se eu vou ser bizonho e tudo deu certo, graças a Deus. Bota Deus no coração e vai que vai, mochila nas costas e vamos andar. Tem pergunta também, quando é que vai sair o Masterchef? Vai participar quando? Ah, cara, Masterchef ali é aquele hobby, né? Depois do quartel, depois do expediente, fazer a janta ali, é o que eu mais gosto de fazer. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Mas pode ter certeza, quando estiver no Rio aí, o convite está feito. Se quiser passar para o pessoal do seu Instagram, para o pessoal te seguir, pode passar. Para o pessoal falar com você. Então, pessoal, meu Instagram, meu arroba é lucas505__, quem quiser tirar alguma dúvida lá, estaria à disposição, sem problema nenhum. Assim, meu irmão também, meu irmão de sangue, me liga todo santo dia para falar de coisa de Exército, cultura oficial do Exército e sem problema nenhum, pessoal. Vou responder de boa e tirar todas as dúvidas. É, também, tem mais um esse aí, também mais um louco do Exército aí. Gente boa também, gente boníssima também. Fala como eu lembrasse para ele, cara. Valeu, cara. Valeu. Obrigado, Lucas. Valeu pela participação. Valeu, Lucas. Valeu, valeu. Valeu, muito obrigado aí, pessoal. Parabéns, hein? Parabéns. Continue assim, cara. Tamo junto. Mas só um complemento ali da fala dele. Complemento nominal? É, eu já tive a oportunidade... Verbo nominal. Português é bom demais. Português é bom demais. Eu já tive a oportunidade de aprovar aluno de primeira e até de quinta tentativa para concurso. Eu me lembro de um baiano na minha turma, gente boníssima, que ele passou na SpaceX na quinta tentativa. e eu me lembro do tenente ouvir, porque assim que a gente chegou, né, o tenente perguntando quantas tentativas cada um fez para passar, né, aí o tenente brincou assim com ele, camarada, você podia ter sido da minha turma. Você podia ter se formado comigo. Mas, assim, para quem passou de primeira, para quem passou de quarta, quinta tentativa, quando entra, está tudo igual. Não existe o 0-1 ou o último, até porque, cara, chamar o cara de último acho de uma sacanagem, né, porque último, último, o cara entrou na escola dentro das vagas, é o último de quê, cara? Está tudo igual. Não existe o último. Vai me falar que em oito vagas masculinas para a escola naval existe o último? Não existe. O oitavo, ele está feliz, tanto quanto o primeiro. Na minha turma, teve um amigo meu, um colega meu, que fez oito provas para entrar na ar. Tudo bem, a ar são dois por anos, foram quatro por anos de tentativa, oito provas. Isso é prova que, cara, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Não é, e chega, está todo mundo igual e acabou. Para trás, acabou. Todo mundo nivelado, todo mundo a partir dali com a mesma rotina, mesma perspectiva, mesma carreira, todo mundo se ajudando no mesmo objetivo da formação. Então, acabou. Então, assim, a sua preocupação não tem que ser o seu tempo aí, tem que ser até passar. Tem que ser até alcançar o seu objetivo, né? Passar, você fazer o concurso público, fazer o seu concurso militar, não é fazer, fazer até passar, né? É encontrar a aprovação. Eu acho que eu digo até mais, acho que as pessoas começaram a levar para a vida, né? Faça tudo o que puder ser feito. Cara, esse sentimento, eu acho que... Tudo o que deve ser feito, merece ser bem feito. Talvez você não passe também por cima do seu caráter, né? Aquele negócio, né? Eu não tenho dinheiro para comprar um celular para estudar. Eu não vou roubar um celular porque é do meu caráter. Mas tudo o que eu puder fazer, se eu puder estudar de qualquer jeito, piso no livro, 24 horas, tudo o que eu puder fazer, que eu puder fazer, sem atrapalhar ninguém, sem ser injusto, cara, acho que esse sentimento, se você levar para a vida, cara, o sucesso é garantido. E eu tinha falado, acho que outros podcasts sobre isso, acho que cada vez mais, a gente, os jovens, acho que o que reprova eles é o psicológico, nem mais a parte técnica. Então a gente vai deixar para outro podcast isso, essa parte psicológica, como lidar com isso, né? É um tema bem legal isso aí. Eu acho que é legal. Eu estava no 3070, 30 psicológicos, 70 técnicos, eu já estou no meio a meio, eu já estou no meio a meio, 50, 50, porque a gente lidar com a pressão está sendo cada vez mais difícil em uma sociedade que a gente está aí, pô, veio a pandemia, esse isolamento social, vocês não tem mais com pessoas, deixou as pessoas mais, né? Mais ansiosas, mais nervosas. Então eu acho que... Volume de informação. Volume de informação. Hoje em dia você não para um instante de receber informação. A gente está aqui... Da maneira que, boas vezes ruins. É, exatamente. A gente põe para baixo. Exatamente. Então eu acho que saber lidar com isso, mas galera, acho que o que está para levar da live de hoje é isso aí. Acho que faça tudo que estiver ao seu alcance, cara. Pô, você vai com certeza chegar lá e falar assim, cara, eu fiz tudo ao meu alcance, eu acho que você chega no dia da prova naquele domingo, aquele sábado com um sentimento assim diferente, eu acho, assim. Estou preparado, porque eu fiz tudo, eu tinha para fazer. O que acontecer, vai ser o que acontecer, porque eu fiz tudo. Acho que é pior que você chegar lá e falar, caraca, aquele sábado que eu saía, aquele domingo que eu não estudava, aquela semana que eu acordava tarde, então acho que, esse tempo não vai voltar. não faz tudo o que você pode fazer, faça tudo o que você pode fazer no dia a dia, e acho que não tem como fugir da aprovação, no final das contas. Porque depois da adaptação, depois da platina, depois do espadinho, depois do espadão, a resposta vai ser aquela, valeu a pena. Valeu a pena. Vai olhar para trás e vai ver que, no final, toda a entrega, no final de semana, vai dizer assim, olha, valeu a pena. E aí, isso é muito comum ouvir, na verdade, para a maioria absoluta, valeu a pena todo esse esforço. E ao longo do período, vão ter tantos desafios novos, que vai aparecer aquilo lá, vai ser só um pequeno processo que foi. Lógico, tu vai ter muito orgulho, mas tu vai lembrar. Se distancia. Não como se fosse aquele bicho que você lembrava antes, vai ser um bicho tão pequeno, perdeu tantos bichos que você já venceu, cara. Ele falou ali de Ciesp, eu lembrei de Ciesp do primeiro ano da Aman, que é Ciesp de montanha. Então assim, a cabeça já começa a enxergar uma série de coisas que você vivenciou lá dentro, que assim, não diminui a aprovação no concurso. Claro que não, aquilo ali é um marco, o divisor de água para você viver a carreira. Só que você vê... Vários mostrinhos para você destruir, né? Você vê cada muralha na sua formação que você vai precisar passar e superar que vale a pena viver. Você certamente vai aumentar o seu orgulho da formação de quando você chegar lá e estiver vestindo sua farda. Com certeza. Galera, acho que deu para falar do que a gente precisava falar hoje, esse início, tem três meses aí de tempo, né? Preparação para as provas da SpaceX, três meses, dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa mesmo, mas tem que começar. Tem que começar. E tem o cupom de desconto aí, o Papo 15. Como a gente falou, mais de 50 aulas ao vivo por dia. Então assim, é muita aula, é muita prova resolvida, é muito conteúdo. Poxa, mas eu não vou conseguir para esse ano, eu estou muito com o cara. Acho que o... Não sei se a gente tem esse jargão, né? Quanto antes, quanto antes. Quanto antes, quanto antes. Porque amanhã, você vai ter menos tempo que hoje, pode ter certeza. Isso é certo. Amanhã, você tem menos tempo do que hoje e assim sucessivamente. Então começa, começa o quanto antes, que quanto antes, quanto antes, e passar em comer pedra, sabe o quê? O peso da decolagem, né? Não é isso? Isso aí. Então, esse aqui é o Marcovich, quer falar uma coisa no final? Perguntas aqui, acho que o pessoal não fez perguntas, né? Estou vendo aqui. Vai no grupo, vai no grupo. Perguntou só como é que você é feio assim também, não sei se não tem resposta, né? Oi? Não sei se é feio desse jeito, mas... Pô, vim assim. Falei o quê? Depois, depois botar uma farda aí fica bonito. Vai, tem jeito, tem jeito. Tem jeito. Depois de formado que fica. Mas o motivo para quem é feio, isso acontece. Isso que eu vi aqui no chat, a maioria, então já pode botar uma farda aí também, estuda por esse motivo então. Se você não achou teu motivo hoje, achou o motivo. Achou o motivo agora, a motivação. Exatamente. Então, fala pessoal aí, fala agora se vai passar aqui, não tem nada que ficar gravado, viu? Nos vemos na adaptação das Pé-Sexas. Exatamente. Nos vemos aí no dia 20 de janeiro. É me acompanhar. Fala pessoal aí. Exatamente. Nos vemos aí no dia 20 de janeiro na cidade de Campinas, de São Paulo. Nos encontraremos lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, só vem. Bairro Jardim Chapadão. Exatamente. Casa Rosada. Isso aí. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui iniciando esse projeto com vocês, agradecer ao Promilitares, ao Matriz Educação. Nossa farda é preta e a gente trabalha muito no dia a dia aí, nos bastidores, para fazer vocês chegarem, acreditarem no sonho de vocês e batalharem dia a dia para aprovação. Posso falar no Instagram? Eu não sou tão ativo no Instagram, mas estou tentando. Prof. professor Cadu Felício, tá? E o Matriz Educação, o Matriz Educação, você encontra a gente lá na rede social. Nossa parceria aí muito forte. Galera, uma ótima noite. Amanhã vai estar aí no Dizer e no Spotify. Sugestões do que você quer ouvir, do que você quer saber. Nosso Instagram disponível lá. Você ajudar a escolher o nome do podcast. Vocês, são o principal aqui. Amanhã, oito da manhã, meia aula. Oito horas da manhã. Resolução da prova de geografia de 2015 da SpaceX amanhã, oito horas da manhã. E no meio dá tempo. E geografia é difícil na SpaceX? É só mais difícil. Só é, né? Um não perde não, cara. Não perde não. Aproveita, oito horas da manhã e até a aula amanhã. Oito horas? É tranquilo. Vai ter que acordar mais cedo lá dentro? Então, oito horas já vai chegar tendo já duas, três horas de estudo na madrugada. Você vai pensar que não queria acordar nesse horário? É acordado. não voltarem no tempo. Era bom estudar. Só estudar. Cinco e meia. Cinco e meia, sai pra aqui, pra tirar isso aqui, barba. Aquela água gelada da prep. Incrível, né, cara? Sempre na hora do cabo de educação física a água tá gelada, né? Sempre. Sempre a caldeira dá problema. A caldeira parou de funcionar. No inverno, então? Não tem gás. É isso aí. Galera, obrigado pela participação, tá? A gente se vê semana que vem pro podcast, mas diariamente temos aulas aqui no Pólico Tardes. Valeu, então. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.